Hora da Prosa Então na nossa Hora da Prosa de hoje nós temos aqui já no telefone a Luísa Buscato Ela é executiva da Mesa Brasileira da Pecuária Sustentável A Mesa Brasileira de Pecuária Sustentável é uma associação sem fins lucrativos Com mais de 60 organizações associadas dos 7 elos da cadeia produtiva Juntos em uma mesa redonda Ela promove iniciativas e discussões que articulam toda a cadeia em busca de um entendimento comum Sobre temas emergentes da sustentabilidade Além de gerar conhecimento, engajar os atores, disseminar informações e promover a educação Na Intertec vai ser a responsável pelo Fórum Pecuária Sustentável Mas vamos saber mais com a Luísa Bom dia Luísa Olá, bom dia, tudo bom? Tudo bem, e você? Tudo ótimo Preparada para o Intertec aqui na nossa Expo Rio Preto? Sem dúvida, vai ser um prazer para a gente fazer um evento dessa magnitude aí dentro da Expo Estamos bastante empolgados e preparamos um painéis bem interessante aí para vocês Bom, na Intertec vocês serão responsáveis pelo Fórum da Pecuária Sustentável, né? Eu queria que você fizesse rapidamente aqui um resumo da Pecuária Brasileira Ela é de fato sustentável ou não, Luísa? Olha, a Mesa Brasileira surgiu com essa missão de promover esse debate, promover a sustentabilidade dentro da Pecuária Brasileira E a gente acredita que sim, se a gente conseguir implementar todo o Código Florestal Brasileiro, enfim, e realizar boas práticas agroambientais que muitos produtores já realizam Sem dúvida a gente consegue ter uma das pecuárias mais sustentáveis do mundo, né? Claro que temos desafios ainda, senão a gente não existia, né? A gente existe porque temos desafios a cumprir, como por exemplo, recuperar as passagens degradadas, reduzir as emissões, enfim, aumentar a produtividade Que a gente entende que aumentando a eficiência e produtividade, a gente com certeza consegue aumentar também as pecuárias sustentáveis É, não tenha dúvida, falando em aumentar a produtividade, o melhoramento genético, a tecnologia que a genética já atualmente possui Ela permite não só uma maior produção, mas também um maior número de animais por alqueire, né? Exatamente, a gente vai ter aí durante o evento, no segundo painel, a gente vai falar sobre os caminhos para uso eficiente da terra Que justamente é essa discussão, né? Como a gente aumenta a eficiência e a produtividade com isso, aumenta a rentabilidade do produtor Faz rotação de culturas, faz um manejo sustentável do solo, né? E aumenta aí a produtividade e com isso reduz a quantidade de terras que a gente precisa, né? A gente sabe que hoje no Brasil a gente já tem terra aberta suficiente Não é necessário, mas realizar desmatamento para poder produzir Então esse é um dos painéis, por exemplo, que a gente vai discutir De fato, se a gente trabalhar, só que nós temos de pastagens degradadas A gente, aliás, nós temos muitas terras, nós não precisamos nem sonhar em passar perto de florestas ou algo assim, né, Luísa? Sem dúvida Agora, eu acho que a gente também vai encontrar nessa oportunidade, nesse fórum Que eu fico muito tranquilo com relação ao que o produtor faz Claro que existem as suas exceções Mas normalmente eu fico muito tranquilo com o sistema produtivo brasileiro Mas acho que o grande gargalo da cadeia produtiva brasileira, principalmente o agro É com relação à qualidade e, assim, a veracidade das informações que chegam até o consumidor Até o povo que mora, o pessoal que mora na cidade Porque, como a gente diz aqui na CBN, nesse programa, ele tem uma responsabilidade E tem um compromisso muito grande de trazer a informação do campo Porque ela tem reflexos para quem mora lá no campo ou aqui na cidade Enfim, então é muito importante que as informações do que acontece de fato Cheguem corretamente até o nosso público consumidor, não é isso? Sem dúvida Um dos grandes desafios é essa questão dos dados, né E como é que a gente traz mais transparência para a informação E traduz o que está sendo realizado no campo em informações verídicas para o consumidor Que seja interessante para o consumidor Essa é a visão, é a nossa visão aqui da mesa Que a gente quer ter a voz da pecuária brasileira sustentável no Brasil para o mundo Então a gente tem participado de uma série de debates nacionais, internacionais Temos ido falar e discutir bastante essa questão da legislação da União Europeia Defendendo todo o trabalho que a nossa produção já realiza, o nosso agronegócio já realiza Inclusive, um dos painéis vai ser um painel para discutir o futuro da rastreabilidade Que é exatamente isso, né, Cláudio? Que é essa conexão entre o que está acontecendo e os dados que a gente tem Quem trabalha com agro sabe como é que a gente leva essa informação para o consumidor E ele, lá no gôndola do supermercado, ele consegue ter um QR Code da carne dele Saber por onde aquela carne passou, ter mais informações Enfim, ter transparência e ter mais segurança, né? Não só sanitária, mas também ambiental Então esse é um outro painel que a gente vai ter aí no dia 28 Na ESPO para discutir o futuro da rastreabilidade Nossa, eu acho isso extremamente importante Pelo menos não dá aquela sensação de tranquilidade Quando você pega um produto na gôndola, né? E vai lá no QR Code e faz a pesquisa E sabe que a origem é uma origem sustentável Houve todo um cuidado, não só com o meio ambiente Mas também, principalmente com o bem-estar animal Eu acho que isso é muito importante, viu, Luísa? Sem dúvida, assim, a gente tem essa... Queremos apoiar o setor, né? Para que essa transparência aconteça de forma, é lógico Que não aumente o custo para o produtor rural Que a gente já sabe que o produtor tem um custo muito alto Ainda mais agora, que a gente está no ciclo de baixa Mas é importante a gente agregar esse tipo de informação E aí, com relação a bem-estar animal A gente também vai ter um quarto painel aí Que vai discutir a relação entre bem-estar animal e sustentabilidade A gente que é do setor, né? A gente sabe que, obviamente, precisamos que o animal tenha bem-estar Para ele poder engordar rápido Para ele poder estar bem nutrido Para ele ter um ganho de carcaça melhor Para ele ter, enfim, rentabilidade maior para o produtor E sabemos que isso está diretamente relacionado à sustentabilidade Então, essa vai ser uma das discussões em um dos painéis aí também no dia 28 Que legal! Agora, eu queria que você falasse um pouquinho Para quem nos acompanha aqui Como é que o nosso público pode acompanhar tudo isso? Esse fórum vai ser aberto? Como é que vai ser o acesso das pessoas à Intertec? Como é que vai funcionar tudo isso? Certo! A gente tem um site do intertecagro.com.br E lá, todas as pessoas interessadas podem fazer suas inscrições Cada acesso tem um custo, né? Mas eu acredito que esse custo ele dá direito aí a todos os dias Entendi! Precisa dar uma olhadinha lá no site Então, o fórum também faz parte dessa programação O fórum da Pecuária Espintável é um dos eventos, né? Então, contamos, convidamos a todos aí a participar das suas discussões Que legal! Então, fica aqui o convite para que você, pecuarista ou não Produtor de grãos ou não, enfim, que você está ligado diretamente ao agro ou indiretamente Você compareça, até mesmo para que você possa Se você faz parte dessa cadeia, você possa conhecer um pouquinho mais E saber como esse setor está trabalhando, né? Como esse setor se prepara para melhorar a cada dia Principalmente com relação à educação, né? E você poder contribuir de alguma forma Levando todo esse trabalho, toda essa informação correta A disseminar essa informação Então, isso é muito importante para o setor produtivo brasileiro E isso vai estar tudo disponível O que vai acontecer nessa Intertech durante a Expo Rio Preto, 60 anos Que acontece do dia 27 ao dia 1º E depois do dia 11 ao dia 15 Nós teremos um intervalo aí que é justamente para adequar as instalações Dos animais, enfim, a questão sanitária, limpeza, enfim Será aí um evento extremamente importante para você Que faz parte do setor? Luísa, eu queria deixar aqui aberto para você Caso queira colocar mais alguma coisa para o nosso ouvinte Tá ótimo O último recadinho, então Queria dizer que nesse mesmo dia Nesse evento do dia 28 Do Fórum da Pecuária Sustentável A gente vai ter ainda o lançamento Do sumário de dados da Pecuária Sustentável Esse sumário, ele é baseado no GIP No nosso Guia de Indicadores da Pecuária Sustentável E convido aqui a todos os produtores rurais Interessados em saber Como que está o nível de sustentabilidade da sua fazenda A entrar no site do gips.org.br E preencher esse formulário Então o GIP é uma ferramenta Que ajuda o produtor rural a ter uma fotografia Do nível de sustentabilidade que ele está Qual que é o próximo passo E como ele faz para chegar lá Então é um material de apoio Gratuito, voluntário, confidencial E a partir desses dados De mais de mil fazendas Que a gente já tem cadastrado A gente preparou esse sumário de dados Para mostrar o panorama da pecuária no Brasil E poder mostrar para o mundo Que a gente sim tem uma das pecuárias Mais sustentáveis do mundo E queremos vender carne Cada vez com mais qualidade Mais eficiência e rastrabilidade Muito legal Olha, então fica aí esse aviso para você Não perder esse fórum Que vai ser realizado no dia 28 de setembro Está aí você, pecuarista Você, produtor de uma forma geral Mas especialmente o nosso pecuarista Uma excelente oportunidade Para você receber essas informações Que são Eu acho que ele é fundamental Para quem está no setor, né Luísa? Sem dúvida, não A gente precisa mostrar O trabalho lindo que os nossos produtores Estão fazendo no campo Esse envolvimento As boas práticas agrícolas Que a gente já faz há muito tempo Que os outros países agora Que estão descobrindo, né? E com o clima maravilhoso que a gente tem Também conseguimos produzir Até três safras na mesma terra Exatamente Vamos levar essa comunicação Para o mundo todo Exatamente Comunicação eficiente Bem feita E com muita responsabilidade Assim como é o trabalho do nosso produtor Sem dúvida Luísa, muito obrigado Então fica aqui o meu convite Para vocês que estão ouvindo Não perder Não perder a Expo Não perder a Interagro Principalmente perder Esse fórum que será realizado Dia 28 Que é Sobre a sustentabilidade Da pecuária brasileira Luísa, muito obrigado E a gente se fala Durante a Expo Sim, muito obrigada Abraço Abraço Hora da Prosa